Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos iniciando aqui pelo canal em questão, mais uma edição do programa Página 2. Arrumadinho aqui. Com a atualização dos principais fatos do dia dessa sexta-feira, a última sexta-feira do mês de agosto de 2021, com a cidade podendo comemorar alguns números por parte da pandemia. Casos bem baixos, hoje tivemos dois casos positivos e três recuperados. Agosto ficou praticamente 20 dias, mais de 20 dias, com apenas um óbito. Teve na sexta-feira, foi registrado no sábado passado. Então, alegrete, nós estamos numa tendência, que é uma tendência nacional. Faz 24 horas que quase 3 mil municípios, quase 3 mil municípios, estão sem registrar óbitos. Então, há uma tendência bem consistente de que o pior já passou. porque não é um fato isolado, os números, né? Aqui tem alegrete mesmo. A gente... está aí praticamente todo mês de agosto, né? Com números sempre abaixo de 5 novos casos diários e com um número quase sempre maior de recuperados. Então, também já há uma observação por parte de alguns profissionais da área de que essa variante delta não está sendo tão agressiva no Brasil porque a vacinação está acima de 60% em escala nacional da primeira dose, pelo menos. Isso favorece termos aí uma capacidade de imunização que é uma situação bem mais consistente de quando ela chegou em outros países, né? Como os Estados Unidos, os Estados Unidos mesmo, que a população não está se vacinando em massa como no Brasil, né? Não há... Aqui também no Brasil não é obrigatório, mas... Lá também, né? Então, assim, há um movimento muito forte para não se vacinar nos Estados Unidos. Estão tendo um rebote muito forte também. E o Brasil, ao que tudo indica, até o final de setembro, praticamente toda a população já estará vacinada, pelo menos, com a primeira dose. É uma estimativa que tem aí por parte do Ministério da Saúde, né? E... Então, os números tendem a cair. Pegou a população bem imunizada, essa nova variante, né? Pois é. Então, é o seguinte. Melani Moral. Que bom. Tomara que as pessoas sigam se cuidando. É isso aí. Laura Silveira. Boa noite pra ti, Laura. Ana Amélia Nakajima. Boa noite, graças a Deus. Daniele Nunes. Graças a Deus, agosto foi mês abençoado. Que geralmente é o mês do desgosto, né? Marisa Fagundes. Boa noite. Carmen Carvalho também. Que notícia maravilhosa. Um abração pra ti, Carmen. Marco Freitas Lopes. Boa noite, Neite Vaz. Boa noite. Antônio Augusto Ribeiro. Boa noite. Bom final de semana pra ti também, Ribeiro. Carmen Carvalho. Boa noite. Daniele Nunes. Boa noite. Graças a Mitigieri também. Uma boa noite pra vocês. Eu acho que ficou a Melani Moral, que já havia falado ali. Essa é uma notícia, então. Essa é uma notícia, né? Está ruim o som. Será que é o... Está ruim o som? Vamos ver o que está vendo. E agora, Laura, como é que está o som? Vamos fazer um teste. O som está ruim? Não sei bem qual é a causa. Boa noite, Joaquim Aurelio Pedroso. Eu vou botar um pône no ouvido aqui, pra gente poder fazer um testezinho. Vou voltar com o microfone aqui. E vou tentar ouvir, pra ver como é que está aqui. Como é que está chegando no Facebook. São duas operações completamente diferentes. Vamos ver aqui se eu acho o programa no Facebook. Se eu achar... Já vejo aqui. Já fizemos um teste. Boa noite. Boa noite, Sabri. Joaquim Aurelio Pedroso Neto. Boa noite. Boa noite pra ti também, Joaquim. Deixa eu só ver se eu encontro aqui. Se é um problema da internet. Às vezes é um probleminha dele. De Wi-Fi, eu tiro o Wi-Fi e sigo tocando aqui no meu 4G. Que aí já facilita bastante a nossa vida. Deixa eu só fazer um testezinho. Obrigado aí pelo retorno, né? Vamos ver. Realmente. Vamos fazer o seguinte. Está tremendo, né? Está dando uma tremidinha aí o som. Espero que agora resolva. Espero que agora resolva. Só não vou fazer um outro... Um outro sistema. Porque está bem em cima do laço. Vamos ver se eu conseguir aqui. Está bom vocês nem falarem. Porque daí vamos buscar um plano B. Vamos falar com o nosso plano B. O famoso plano B. Já consegui habilitar aqui o microfone titular. Que eu não vinha usando. Vamos ver se isso resolve, né? Se for aqui... Se for isto... Se for isto... Está resolvido. Se não, vou ter que falar sem microfone. Espero que agora corrija. É, mas eu... Com o microfone está bom. Ah, com este microfone dourado aqui... O do... O do... Como é que é o artista aqui? Lá que tem o microfone dourado. Bom... É, talvez esteja com um pouquinho... Um probleminha no cabo, né? Já está na hora de ser substituído. É, talvez seja isto. Vamos colocar aqui na reserva. E depois a gente traz os outros. Muito bem. Joaquim Aurélio. Está bom no Facebook? E agora? Laura Silveira tem ruído. E agora? Qual a pauta hoje? Laura Silveira. Nós vamos falar aqui... Sobre o comércio do fim de semana, né? O comércio do fim de semana. Só quero que esteja estabilizado aí... O som... Para que a gente possa fazer um programa tranquilo aqui. Tranquilamente. Bom... Com o fim daquele decreto... Que é um verdadeiro garrote... Contra os... Os proprietários de bares e restaurantes, né? Graças a Deus a gente tem que... Agradecer aí. A tendência... É que o comércio possa funcionar perto da normalidade... Já a partir desta sexta-feira. Hoje... Então assim, ó... O comércio poderá funcionar até a uma hora da manhã. Meia-noite aberta... E com uma tolerância de mais uma hora... Com o estabelecimento para quem já está lá... Dentro. Certo? O Mário Ramos... Está no Chile, é? Pô, Romário. Que legal. Que legal, Romário. Nos mande notícias aí. Está no Chile... A trabalho, a viagem... Laura... E arruma aí... Arruma o quê, hein? Então é o seguinte... O pessoal tem que colaborar. Tá? Este é o chamado aqui. Uma solicitação para o pessoal também não abusar. Para que as regras fiquem tranquilas. Se é que dá... Para o pessoal não abusar, né? Depois de tomar algumas boas doses. Mas já melhora um monte. Já melhora um monte. Então... É... O... Tem duas regras que melhoram bastante. Uma é o horário. E a outra... Que o conceito de pegue-leve está liberado. Então a tendência é que não haja. Mas tumulta entre fiscalização e donos de bares. Né? E o conceito de tele-entrega também está garantido. Então a pessoa quer seguir tomando, tem uma turma toda. Ela pode ir lá num local X e pegar a sua bebida. Né? Os bares 24 horas estão numa situação que não dá para reclamar. Né? Foi adaptado o decreto estadual para a situação aqui de alegria. Também... Também o pessoal pode ficar jogando nas mesas de caçapa. Coisa que estava proibido. O que não dá são... É... Aglomerações em frente aos estabelecimentos comerciais. Isto sim tem que evitar. Não sei como vão fazer, mas dá para evitar. É o que diz... Porque senão vão ser enquadrados em outra coisa. Na lei de perturbação ao sossego. Certo? Então... Vamos ter que achar um jeito de gerenciar isso aí. Boa noite a Adão Roberto. O Neide Vaz. Está bom o áudio agora? Está ótimo o áudio. Marilane Moral. Ok. Está bom. Obrigado. E a gente tem que comemorar essa nova situação. Certo? Isso é em nível local. Já falei ali sobre... Sobre a questão que está bem administrado. Está bem administrado. O... A situação da pandemia em Alegrete são casos pontuais. Semana, por exemplo, aí o Colégio Emílio Zunheda resolveu suspender as aulas presenciais porque uma aluna do noturno apresentou... Deu teste positivo. Aconteceu isso ontem. Então, nós estamos aí num caso específico ali, pontual, que é para evitar. Laura Silveira. A consciência é fundamental. Estamos em pandemia. Exatamente. Alma Campos. Boa noite. O ex-tesoureiro do PT, compadre de Lula, é réu em outro caso de roubo na Petrobras. Juiz Luiz Antônio Bonatti. Titular da 13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba, aceitou denúncia do Ministério Público Federal e tornou réus. Em mais um processo, derrubou a lheira do dinheiro público promovido no governo anterior. O compadre e amigo do ex-presidente Lula, João Vacari Neto, ex-tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, mais duas cúmplices e dois executivos da Dóris Engenharia. Eles são acusados de desviar mais de 3 milhões e meio de contratos de serviços de engenharia em navios plataforma da Petrobras. Após uma operação triangular, o dinheiro roubado foi entregue à Vacari, de acordo com as investigações. Ainda temos aqui, vamos com outras notícias, agora na parte da noite, né? Bem, o ministro do Supremo, o Alexandre de Moraes, determinou nesta sexta-feira o afastamento do delegado Felipe Leal das investigações sobre suposta interferência política do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Moraes também anulou os pedidos de informações feitos por Leal à Polícia Federal, de atos administrativos do atual diretor-geral da corporação Paulo Maiorino, que assumiu o cargo em abril deste ano. Felipe Leal queria incluir no inquérito sobre a suposta interferência de Bolsonaro as decisões de Maiorino, que levaram à troca de delegados que atuaram em investigações, sobre o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. No entendimento de Moraes, no entanto, essas informações pedidas pelo delegado não guardam qualquer relação com o inquérito, que foi aberto em 2020, antes de Maiorino assumir o comando da corporação. Bom, o ministro do STF é relator do inquérito sobre a suposta interferência de Bolsonaro na Polícia Federal, desde outubro de 2020, em substituição ao ministro Celso de Mello, que se aposentou. O que mais que temos aqui? Tem notícias chegando, eu vou atualizando para vocês. Fernando Porto, o som está bom, estou escutando aqui, bombas, bombinhas, Santa Catarina, que legal, hein? Aquele abraço para todos os alegretenses que se cuidem. Que legal, cara, em bombinhas é bom, né? É bom. Como é que está o clima aí? Quente? Hoje foi bem legal em Alegretes, né? Hoje foi um dia de uma temperatura muito, muito agradável. A tendência é que se eleve a temperatura a partir deste sábado também, continue nessa ascendência. Laura Silveira, a socialização mudou. Não é mais um ano atrás. Distanciamento é fundamental. Fran, abração para ti, Fran. Os biscoitos maravilhosos, aprovadíssimos. Boa noite, Fernanda do Rio. Liliane Marinho também, boa noite. Marilene Vargas Ferreira, boa noite. Ellen Figueiredo, abração para ti, Ellen. Laura Silveira. Ah, tá. O que mais que nós temos? Sabia que Porto Alegre atingiu a marca de um milhão de vacinados. É uma baita marca, hein? É uma baita marca. Mariana Sabri. Agora o pessoal tem que colaborar, senão vão prejudicar os estabelecimentos. E os proprietários também têm que ter consciência do decreto. Depois não adianta chorar sobre o leite derramado. É verdade. Parceria, né? Tem que ser parceria dos dois lados. Senão não vai funcionar. Tem como. Não tem mágica nisso aí. Que mais funcionários... Olha só. Essa informação é muito importante aí para o pessoal. PICS terá limite de um mil reais em transferências entre as 20 horas e 6 horas da manhã. Por que isso? Para evitar os golpes que estão acontecendo, principalmente durante a madrugada. A madrugada. Então, é bom isso aqui. Isso aqui diz respeito à economia popular e a gente vai ler essa notícia, que eu acho que é muito, muito importante. O Banco Central anunciou nesta sexta-feira novas medidas para o PICS, meio de pagamento digital, né? Para frear a ação de criminosos em fraudes, golpes e sequestros relâmpago. Uma delas é o limite de mil reais nas transferências. Sabia? Mil reais nas transferências. Entre as 20 horas e 6 horas. Além do PICS, o limite também será aplicado em outras transferências, em compras pelo cartão de débito e em TEDx. Para ver como não ficou só no PICS. Como mostrou, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, entre janeiro e julho deste ano, houve um aumento de 39% com 206 boletins de ocorrência de sequestros relâmpago. Todo mundo pedindo dinheiro pelo PICS. Fazendo aí... Mas isso era lógico. Todo mundo avisou que ia acontecer isso. Eu me lembro lá, a polícia civil, no final de 2020, fez sérios alertas que isso seria inevitável. Que ia aumentar vários tipos de crimes. Principalmente o sequestro relâmpago. Porque é muito simples, o cara chega ali com uma faca, com alguma coisa, tira o cara do carro, põe no carro, né? E já era. Esse tipo de assalto com o pessoal com PICS deu nisso. Deu nisso. Deu nisso. O que mais? Os deputados estão pedindo mais tempo ao governo estadual para discutir privatização da Corsã. Movimento estadual, né? Pois é. O Rio Grande do Sul todo, né? Então, esse sábado será ameno com sol e nuvens. Então, pessoal. Márcia Adornelis, obrigado pela companhia. É isso aí que a gente tem que se preparar. Os bares, trunks, carro-lanches, lancherias, enfim, tudo vai estar funcionando melhor neste final de semana. Mas aí aumenta também a responsabilidade. Tanto dos clientes, da clientela, quanto também dos donos desses estabelecimentos e desses negócios. Para poder manter, entendeu? Este compromisso tem que ser de mão dupla. Devia de mão dupla. Porque senão, acontece tudo de novo. Acontece tudo de novo que ficaram aí durante duas semanas guerreando na cidade com enormes prejuízos, né? Um decreto aquele que era mal escrito, em que cada quesito dele um contradizia com o outro. E aí não tem, a prefeitura não tem escala para fazer fiscalização. Escolheram dois, três para pagar o pato. Bolsonaro desafia os governadores perguntando se eles vão zerar ICMS no combustível e gás de cozinha. O que mais? Vocês viram essa história aí de uma mulher que foi queimada pelo companheiro em Gravataína, grande Porto Alegre? Que coisa absurda aquilo, né? Que história. Ela acabou morrendo no Hospital Cristo Redentor, porque as queimaduras foram muito, muito graves. Eu vou ler e constituir aqui para vocês, né? Uma mulher jovem, 37 anos, que foi incinerada pelo companheiro. Foi lá no início do mês passado, deste mês de agosto. Pelo dia 13, foi na primeira semana, me lembro bem. E ela estava internada no Hospital Cristo Redentor, né? Onde não resistiu os graves ferimentos e teve óbito. Ontem, no final da noite de ontem. A remoção do corpo foi realizada de madrugada pelo Instituto Geral de Perícias. O Ministério Público do Rio Grande do Sul, né? Deve agora, na posse dessa informação, já denunciar o companheiro da vítima por feminicídio consumado. Teve um outro caso também aí na Serra, nesta quinta-feira, em que o Ministério Público já está indiciando também a namorada de uma moça que desapareceu, está sumida, na região da Serra, e ele é o principal suspeito. Já até pediram a prisão dele, por conta disso aí. É uma coisa... É uma coisa que não dá para aceitar, né? Esse tipo de violência, nenhum tipo, mas tem umas que são mais extremas ainda, né? A conta da luz, né? Tem uma pressão aí para que não haja o... A região sudeste e centro-oeste estão enfrentando uma grande seca, os reservatórios estão baixos. Consequentemente, esse tipo de situação vai levar ao aumento da conta da luz em todo o Brasil. que as linhas de transmissão, elas... O principal motor de produção de energia elétrica do Brasil está em Itaipu. E dali vem sendo distribuído, tem várias hidrelétricas que praticamente retroalimentam este sistema. E aí a conta chega para todo mundo. O... Por outro lado, assim, o Brasil poderia estar investindo muito mais. Eu sei que é um investimento caro, mas tem potencial em vários lugares. E já tem bastante, né? Naquele sistema de energia eólica, que são aqueles mega cataventos que tem aqui em livramento. Está sendo pesquisado isso também aqui no interior do município de Alegrete. Porque praticamente aquela corrente de ar que passa em livramento, ela também passa em Alegrete, na região do Plano Alto. Entre Alegrete e Uruguaiana. E sobe para o Samboge, inclusive. Você vai. É um cano de vento que tem ali com bastante perenidade. Mas há também no litoral lá, né? A gente sabe bem, no litoral norte do Rio Grande do Sul, há várias torres da Casalinha. Esse é um tipo de energia. O outro é a energia solar. Que é onde começa a enfrentar um grande problema. Porque aí as empresas de energia não querem perder este faturamento, esta teta aí. E começam a querer cobrar imposto sobre o sol. Ora, vejam só. Querem cobrar imposto sobre o sol. Quem está investindo em energia, essas energias solar aí, com, né? Até doméstica. As grandes empresas, todas, estão fazendo um lobby muito grande. Junta a ANEAL, que é a agência que regula a energia elétrica no país, para que haja uma taxação. Porque se o pessoal começa a investir nesse tipo de energia, e eles começam a perder faturamento. Eles não querem perder faturamento. Há um movimento muito forte nesse sentido, né? E há um lobby milionário em cima disto aí. Então, por um lado, há um estímulo para que não haja uma dependência apenas da energia produzida nas hidrelétricas. O Brasil tem várias possibilidades de encontrar soluções limpas, de energia limpa. Agora tem que entrar num grande acordão aí para saber se a população vai poder contar realmente com esse tipo de tecnologia e não ser punida por economizar e por produzir energia limpa, até doméstica. Vocês veem aqui, ó, no bairro ali, na Zona Sul, o... é Ana Paula, né? Ana Paula o nome daqui. Eu não me lembro se é Ana Paula, aquele bairro que tem ali, perto do Antigo Matadouro. Tem no teto daquele núcleo habitacional ali placas de energia. Para toda casa, não. Ela é, basicamente, para o banheiro das casas. Porque daí vai para o chuveiro e tal, já não gasta, diminui, que é uma das grandes fontes de consumo de energia elétrica, é o chuveiro. Então ali o chuveiro sai praticamente zerado a conta. Então não é por falta de energia para tomar bons banhos. Agora tem todo este drama aí que o país está enfrentando. Tem uma pressão muito grande por parte dessas companhias que não querem perder esse faturamento. Elza Maria Ramos... Elisete Passamanho disse que estava atrasada, pois uma visita não ia embora. Perdi o início. Tá bom. Elza Maria Ramos, a conta da luz é a grande vilã. Vamos ter que buscar alternativas. Além dos impostos agora, esta conta de energia é absurda. Carlos Roberto, porque não... Porque estão dando golpe, né, nos clientes de bancos com o Pix. Tem alguém infiltrado nos bancos, passando as informações para os golpistas neste arroz e linguiça. E o meu prato não vem. Desculpa, Carlos Roberto. É, alguma informação eles têm, mas apesar de eu, Carlos Roberto, que os caras conseguem os dados, né? Só o TSE que diz que não há risco de hacker. O sistema dele... Todo mundo é... Pode ser. O sistema bancário, eles entram e pegam os dados. Porto Alegre, na Rua da Praia, os caras estão oferecendo os dados da Receita Federal. Assim, os camelôs estão ali vendendo no meio da rua, né? Sai da rodoviária e tenta ir a pé por ali para te ver. Né? Eles estão ali. Na Avenida Mauá, por ali. Eles estão oferecendo ali na cara dura. Os... Os DVDs agora devem ser pendrive, né? Um tempo atrás. Com qualquer tipo de cadastro que quiser. Marluz Zialve. Antunes. Boa noite, boa noite. Então, voltando aqui, a conta da luz, né? A pressão política pode... Tentar mexer um pouquinho menos. Mas o gás, né? Em dois problemas aí. Um é o ICMS. Dos estados. E o dólar, que está oscilando muito. E o preço do combustível, em escala também internacional, está mais alto. E, como não há interferência mais do governo nessa modalidade de preço, é a política deste governo, deixar que o preço regule pelo mercado, consequentemente, né? Como... Uma questão de crise internacional. E não tem nem marolinha, como diziam antigamente, né? Ela está aí batendo. Né? Rio Grande do Sul. Duas noites. Bom. Vamos ver. Ah, os cartórios gaúchos. Essa aqui é uma informação também importante. Os cartórios gaúchos passam a disponibilizar atendimento em libras a partir do dia 1º de setembro. Isso aí é muito importante. Muito importante, porque é um serviço essencial, praticamente. Eu o considero. E agora passa a ter este tipo de serviço, até que enfim. Não vai longe, diz o One Aid Vaz aqui, estamos indo ao rumo da energia eólica e fotovoltaica. Aqui, em nossa região, investimentos fortes e grandes obras já estão saindo do papel. Exatamente, One Aid. Aqui tem duas hoje, tem duas usinas sendo construídas aí, né? Valéria Quinteiro, boa noite, saúde e paz a todos. Obrigado, Eurais Marzullo. Então, assim, agora tem que ver, porque qual é a justificativa das grandes corporações, essas que administram energia no país, as grandes empresas. Ah, mas eles estão usando as nossas linhas de transmissão, jogam na rede. Bom, mas jogam na rede, estão poupando que tu use outro sistema. Né? Paulo Nery. Paulo, estamos no meio de uma guerra e começou outra. Vamos ter que ter vida econômica. Só até a meia-noite, ponto. Tem que economizar. Isso não resta a menor dúvida. Rui Vasques Rodrigues, boa noite. Grande amigo. A gente já passou por outras situações assim, né? Outras situações assim. E a gente vai ter que aprender novamente. Menos tempo debaixo do chuveiro. Porque essas estiagens são normais naquela região. São normais. Só que este ano está sendo maior que os outros anos, devido ao efeito da laninha. Isso é o que está afetando. Se a gente tivesse no meu ninho, não haveria choradeira. Mas tem que ter... Porque aqui, ó... Como o Onet está lembrando, nossa região... Nossa região aqui é uma região privilegiada em termos de sol e vento. Ela não tem grandes alturas nem reservatórios para fazer hidrelétrica. Mas, em compensação, nós temos sol à vontade. E quanto mais para o lado de Uruguaiana, maior. Aqui nós temos uma hora a mais de sol que o litoral. Então, na hora do sol quente. Então, nós temos que aproveitar bem esse potencial. Este potencial. Vários, vários estabelecimentos já estão entrando nisso, né? O Cicredo já está funcionando bem assim. O Sindicato Rural também. Então, tem todo um cálculo ali. Agora, a Câmara de Vira 2 também vai entrar nisso aí. Tem todo um cálculo para saber exatamente a economia que se tem ao adotar os planos. Os planos da energia solar. Nós vamos ter que entrar nisso aí. Não tem volta. Tem volta. Só não pode ser punido pela abundância de sol que a gente tem. Então, essa é a situação. O presidente Jair Bolsonaro disse que o povo armado jamais será escravizado. Onde é que ele disse isso? Conversa com apoiadores no Palácio do Alvorada nesta sexta-feira. O presidente Jair Bolsonaro voltou a defender o armamento da população. Questionado se havia novidades para caçadores, atiradores e colecionadores de arma, o presidente respondeu que este pessoal está podendo comprar fuzil. E que o CAC, que é a sigla desses caçadores, atiradores e colecionadores, está podendo, inclusive, comprar fuzil. O CAC, que é fazendeiro, compra fuzil 762. Tem que todo mundo comprar fuzil. Bom, o povo armado jamais será escravizado. Eu sei que custa caro. Tem um idiota, segundo ele, que tem que comprar feijão. Cara, se não quer comprar fuzil, não enche o saco de que quem quer comprar, disse o presidente. Olha só, eu sei que o pessoal tem comprado muito aqui na nossa região, principalmente fuzil aí, produtores rurais. Estão muito empenhados na caça ao javali, que é uma verdadeira praga. Não tem predador pro javali, a não ser fuzil. Não é qualquer revólver que mata javali. Ele tem um couro e uma agressividade muito grande. Tem que ser caçador muito bem treinado, consequentemente habilitado pra poder fazer esse tipo de caça. Tem grupos no Quaraí, tem vários lugares que o pessoal sai pra fazer caçada de javali, que é um grande predador e não tem arma abaixo de fuzil que resolva. Não adianta. Não é qualquer arma que abate um... Porque eles têm um faro muito apurado. Então, esse tipo de animal, que foi um gigantesco ervo, que começou a entrar no Brasil através do Uruguai, também por fazendas em São Paulo, que se espalhou nessa região toda, sul e sudeste do Brasil, e cada vez vão reproduzindo cada vez mais os javalis. E como não tem predador pra ele, precisa de armamento pesado, porque tem que atirar de uma relativa distância. E aí é que se torna difícil a caçada, porque eles atacam o cachorro, eles atacam o cavalo, eles atacam todo mundo. Se pegar a pé, é muito difícil. A gente já viu fotos aí, vídeos, que andavam circulando, mostrando, mostrando a capacidade destrutiva desses animais que são oriundos da África. Então, muitos fazendeiros estão bem armados, bem armados mesmo. Valéria Quinteiro, concordo com o nosso presidente. Paulo Neri, luzes de praça só até a meia-noite. É, mas daí tu... Eu penso, só deixar a cidade só até a meia-noite com luzes é uma festa pros assaltos, né? Valéria Quinteiro, vi a publicação do governador Gaúcho, tentando dar uma lição de moral no presidente, mas acredito que o Leite deva repensar suas publicações em redes sociais sufocando a vida dos gaúchos e ainda quer criticar o presidente e ainda distorcer as palavras me pareceu mais um analfabeto funcional e maldoso. Campanha eleitoral, Valéria, tu tem que bater no líder. É bem simples, ele tem que bater no líder pra ele ter alguma visibilidade. Eu acho improvável que o governador Eduardo Leite tenha alguma chance eleitoral em escala nacional. Por um dado histórico simples, é... Pela uma razão bem simples, o Rio Grande do Sul não vai eleger presidente tão facilmente, né? Tão facilmente. Não cruza a região sudeste. É um dado histórico do Rio Grande do Sul. Quase sempre a história do Rio Grande do Sul com presidentes, geralmente é com ditadores. Só conseguiu ter êxito eleitoral com o Getúlio Vargas, que não acabou nada bem. Então ficou muito marcado na paleta essa situação. Pra mim esse dado, o resto é mimimi. Paulo Nery. Paulo, acho que com o preço da carne, o javali vai ter um predador. Mas ele já está por aí. É essa lenda que ele já está em alguns embutidos aí que são vendidos na cidade, que ele já vem. Que ele já vem ali, né? Batizando alguns embutidos aí de alguns setores menos. Vamos dizer assim, de menos responsabilidade com o consumidor. Mas não tem nada demais. A carne de javali, ela tem menos colesterol e tal, enfim. Ela é ruim pra clientes como eu. Eu tenho um problema de ácido úrico, de controle do ácido úrico. Daí ele põe lá em cima. Come carne de javali, o ácido úrico, pra detonar uma crise de gota, é uma questão de horas. Ele vem, ele tem muito, acho que é ferro, ele tem muito. E ele acaba colocando... Quem tem problema de ácido úrico vai ter crise de gota, com certeza, consumindo carne de javali. É uma pena, porque é uma carne boa, é saborosa. Já experimentei. Melani Moral, só acho que fuzil é uma arma muito perigosa. De longo alcance. Na verdade, eles querem pra sua segurança e caça só uma desculpa. Ah, mas alguém vai ter que dar segurança, né? Porque também eles não podem ficar na mão de... De quadrilhas muito bem montadas, Melani. Muito bem montadas essas quadrilhas aí, que estão operando no abjeto, vocês não têm noção. Né? Os caras chegam lá, tem toda uma estrutura de rádio, celular, batedores, caminhões, que parece que até tem oito andares, porque o que carregam de gado... E é um pessoal treinado. Treinado. Sabem tudo de ataque e fuga. Acho que são treinados pra guerrilha, até. Ele vai ter que se defender. Porque ninguém é obrigado a comprar arma, mas está liberado pra comprar. Mas ninguém é obrigado... Jota tem que ir lá comprar, não. Deve estar mais ou menos protegido. Protegido, porque... É complicado. O pessoal diz assim, ah, mas a maioria das armas que estão nas mãos dos bandidos foram roubadas de vítimas e tal. Bom, mas pra bandido... Pra bandido... Tá liberado. Você pode fazer o que quiser. É o que não tá pra pessoa de bem, que quer se defender. Ah, mas tem pessoas que não são habilitadas, não são treinadas. Tem clube de tiro. A Cunha da Igreja tem uma excelente... Que é da parceria armas ali. O pessoal já veio campeão brasileiro aí da treinamento. É uma referência. Isso é que nem o comprar carro. Você tem que aprender a dirigir pra ter o carro. Né? Então... Quer arma? Tem que ter a responsabilidade também de saber o manuseio. Rosalino de Miranda. Vamos ver o que diz aqui. Diante disso tudo, quero insistir que desarmamento é tática de ditaduras, regimes totalitários, como os que ainda existem em Cuba, na China, na Coreia do Norte, o que mais? Os países mais prósperos do mundo, como os Estados Unidos, reconhecem o direito do cidadão terem armas legalmente para se defender. Então... Então é isso, né? É verdade. Sabe que na Dinamarca todo mundo pode ter a sua arma? Contra lá. Quase todas as casas tem. Um país com os menores índices de violência do mundo. O cara que serve ao exército na Dinamarca fica. Ele fica quando ele leva uma arma para casa. Por quê? Porque já está habilitado. No Brasil, a proposta de proibição partiu de políticos levianos ou admiradores de regimes opressores, dos quais Cuba de Fidel Castro parece como um triste exemplo. Isso também é verdade. Pessoal, hoje é dia da edição online do Em Questão. São 20 horas e 45 minutos. Vou começar a encaminhar já para o final. O que diz o Paulo Nery aqui? Será que o SUSIS não é uma transferência de responsabilidade? Ah, até pode ser, né? Mas não vai ter como ter um policial para cada propriedade rural. difícil. É difícil. Se o Estado vem diminuindo cada vez mais, eu acho. Se eu tivesse propriedade rural, galera, gente, quem tem propriedade tem que se defender. Se tiver condições psicológicas e dinheiro para comprar, compre. e se arme. Se o cidadão de bem e decente tem que ter um meio de defesa em casa. A polícia não dá conta de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Temos que ver bem as notícias para depois criticar. Quando um familiar é vítima ou amigo é que analisamos a sério o assunto. Valera que ter bandido não pede licença, não avisa que virá nos roubar. Então, quem tiver condições e feito surpresa salva vidas. Olha, eu durante muitos anos fiz cobertura de policial, vocês sabem bem, aqui na igreja, então, principalmente. O que a Valera está dizendo é pontual. O pessoal para fora que não tiver arma está saindo do campo é um negócio perigoso. É perigoso. O resto é muita teoria. Ah, isso, não sei o quê, vamos lutar pela paz. Ninguém, bandido, não luta pela paz. Não luta. E em, eu estou falando no campo, que é a nossa realidade aqui, mas, olha só, a capacidade poderil de armas, poderil bélico, de traficantes nas favelas. Olhem só, não, mas aí vai ter uma guerra civil, não, não sei. Mas se os caras mirarem aqueles AR-15, que de vez em quando pegam eles lá de algumas favelas do Rio, eles metralham em longa distância que eles quiserem, já derrubaram o helicóptero e tudo mais, os caras estão lá furiosos. Tem lança-granada, eles têm, armamento pesado. Se só um lado estiver armado, vai facilitar a vida deles. Geralmente, quem está bem armado são os bandidos. A população está desarmada. A população está desarmada. Por isso que eu digo, comprou o revólver, vai treinar. Comprou o revólver, vai treinar. Para se habilitar. isso aí vale até para a defesa pessoal. E como disse o nosso internauta aqui, nos países, o Rosalino aqui em Miranda, nos colocou uma situação pontual. Os países mais desenvolvidos no mundo da população vivem. tem armas em casa. Nas ditaduras, regimes autoritários, só o Estado tem. Só o Estado tem. Eu não sei se eu quero delegar esse direito de defesa ao Estado, porque a gente nunca sabe quem é que vai nos governar. Regina Guterres, boa noite. Boa noite. Boa noite para ti também. Bem, pessoal, agora sim, faltando dez minutos para as nove horas, vou desejar para vocês um baita de um fim de semana, bem aproveitado, e também pedir aí, a pronta recuperação daquelas pessoas que estão acamadas ou por Covid ou não, mas que precisam aí de energia positiva, para enfrentar às vezes as próximas horas, os próximos dias, as próximas semanas. E assim, estou me despedindo. Só lendo aqui por último o recado da Marcia Dorneli. Boa noite. Tânia, ainda não, possivelmente em outubro. É um papo que está circulando entre o pessoal da sala. então é isso. Estou indo, se Deus quiser, até a meia-noite, a gente já coloca aí a disposição de vocês, já disponibiliza a edição online do Em Questão. Como você sabe, é gratuito, está no site www.emquestão.com.br e a gente acaba também oferecendo ela gratuitamente pelo Instagram e aqui pelo Facebook. Tá legal? Bom fim de semana, vamos aproveitar, vamos nos cuidar, mas vamos nos divertir. Tchau, tchau, eu fui. E aí, e tem? E aí? E aí? O que é isso?